O momento requer um maior esforço de União Nacional, com foco no combate à pandemia e no apoio à vacinação. Hoje, o país precisa estar unido contra qualquer tipo de iniciativa de desestabilização institucional que altere o equilíbrio entre os poderes e prejudique a prosperidade do Brasil. O Brasil engana-se aqueles que acreditam estarmos sobre um terreno fértil para iniciativas que possam colocar em risco a liberdade conquistada por nossa nação. É preciso respeitar o rito democrático e o projeto escolhido pela maioria dos brasileiros para conduzir os destinos do país. A sociedade atenta a essas ações, tem a certeza de que suas forças armadas estão preparadas e prontas a servir aos interesses nacionais. Neste período de intensa comoção e incertezas que colocam à prova a maturidade, a independência e a harmonia das instituições democráticas brasileiras, O Exército, a Marinha e a Força Aérea mantêm o foco em suas missões constitucionais, permanentes sendo sempre atentas à conjuntura nacional. O braço forte e a mão amiga seguirá coeso, disciplinado, como sólido alicerce na conquista dos objetivos fundamentais previstos na Constituição Federal. Uau!